Esse vídeo eu vou mostrar três coisas legais que eu fiz com canudinho, com esse... chama de limpa cachimbo, também é arame fio pudim. Bom, esse eu comprei em uma loja de artesanato e como eu tenho ele eu vou usar. Mas serve aquele arame de fechar saquinho de bolacha. O importante é prender atrás do rabo de cavalo e as orelhinhas dá para fazer com papel de ângulo, ou redondinha, ou de AVA também. Então eu dobrei, aí agora eu vou enrolar. É a mesma coisa, eu uso sempre uma tesoura velha para não estragar e corto bem atrás para não tirar o fio da tesoura. O que fica bem firmezinho, pronto. É só encaixar na boneca. Ah, repara só a saia que eu fiz. Eu usei um elástico de cabelo e um retalhinho de tecido. Dei três voltas, já com o tecido enroladinho nela. E pronto, ficou bem fofo. Agora que eu terminei, eu vou prender embaixo do rabo de cavalo, atrás, com um meio ganchinho assim que eu entortei o arame, para poder tirar. E um enfeite de cabelo também. Ué, por que não fazer outros, já que esse deu certo? Ah, deixa um like para esse vídeo. Ele ficou muito legal. Eu achei que eu ia dar três dicas, daí a quarta, com esse vestidinho. Agora, aqueles bichinhos e um monte de decoração, eu vou cortar assim, uns dois dedos, o tamanho. Vai ficar bem bacana. Olha só o que eu fiz. Eu cortei um pedacinho e vou tirar essa pontinha, esse triângulozinho dela. É bem pequenininho mesmo. Tá reto que também ia ficar bem legal. O difícil é que ele é bem apertado, mas vai dar certo. Ah, se inscreva no canal e dá uma olhadinha, porque eu tenho uma playlist só para coisas para a Poli, para coisas para a Barbie Monster, tudo separado. E no blog, eu tenho também, na lista ali, tudo separadinho. Vale a pena conferir. É apertado mesmo. Quase que eu rasguei o balão. Ufa, estou quase conseguindo. E agora eu vou dar um nó só de um lado. Mas podia deixar um tomara que caia, que ia dar certinho também. Mas eu resolvi fazer assim, porque daí também já serve até de fantasia de carnaval. Porque parece aquelas coisas assim, da época da caverna. Então, é só o nozinho de um lado e pronto. E tá quase pronto. Só que descolou ali um pouquinho e faltou cola. Aí eu vou colar ele bem e pronto. Tá certinho. Colchão inflável. Super fácil e de canudinho. Ah, repara. Toda a dobra ali, eu coloquei bem certinho, parelhinho. Para ficar assim. Aqueles de poder levantar. E, só para dar um charme mais. No maiô ou na fantasia de carnaval, eu vou colocar uns pinguinhos de tinta. E deixar secar bem. Mas assim, ó. Não vou fazer aquela bolinha bem perfeita. Eu vou fazer assim, tipo, uma imitação de pele. E olha só. Ficou bem legal. Confira, tem mais. Ah, é maravilhoso. E eu vou ensinar como faz. E aí, qual dica foi mais legal? Deixa nos comentários. E aí, qual dica foi mais legal? Kita pegar. E aí, qual dica foi mais legal? E aí, qual dica foi mais legal? Obrigado.